Ô bruxa, eu uso um milhão de vezes, sabe por quê? Não é da Shopee, é cara. Agora, em vez de ficar tomando conta aqui no meu vídeo, vai lavar a chavasca, petista ali. Vamos lá, gente, é o seguinte, essa mulher aqui, que deu pra ver o nível dela, olha só, essa aqui é uma mulher rica, da alta sociedade bolsonarista, só que aí vem uma outra mulher e fala, troca a blusinha, olha o que ela escreveu, a outra mulher, troca a blusinha bem, essa aí já deu, todos os videozinhos são com ela. Na boa, comentáriozinho bosta, né, comentáriozinho bosta também, não sei se essa mulher que comentou é bolsonarista, se ela é petista, não interessa pra mim. Mas o que eu queria analisar aqui é pra vocês verem o nível de que dinheiro não quer dizer que tem educação, dinheiro não quer dizer que essa pessoa seja culta, dinheiro não quer dizer nada. Olha, olha o palavreado dessa mulher que se diz, essa aqui é bolsonarista roxa, tá, bolsonarista roxa, olha o nível dela, olha o que ela vai falar. Ô bruxa, eu uso um milhão de vezes, sabe por quê? Não é da Shopee, é cara. Primeiro, ela quer mostrar que ela é rica, né, ela esnoba, né, pá pá pá, né. Eu não sei nem, porque ela poderia nem responder isso aqui. Ela fez questão de pegar uma bosta de um comentário desse e responder, porque ela é mais baixa que o próprio comentário. Essa mulher aqui, ela é mais fútil e mais baixa que o próprio comentário. Porque olha como ela respondeu. Agora, em vez de ficar tomando conta aqui no meu vídeo, vai lavar a Shavasca, petista de merda. Pra vocês verem. Uma mulher rica, que se diz inteligente, bolsonarista, utilizando esse tipo de fala. Vocês percebam o nível das pessoas que são bolsonaristas? É nojento, né, é nojento.